Música 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 Salve, salve galerinha Roosevelt Pote aqui de novo Na área no jogo Monster Hunter World Iceborne Nesse belo jogo aqui Trazendo pra vocês aí mais uma build Mais uma build aí de lan De lança galera É isso aí Mais uma bela build de lança E essa build aí é pra estar encarando O Teostra Teostra aí galerinha Essa bela build aí de lança Na realidade eu fiz o upgrade né Eu já tinha essa build de lança E só fiz aquele upgradezinho aí Onde estou encarando aí Onde eu encaro o Teostra E farm nele aí com lança Vamos estar falando aqui da build Vou estar mostrando a vocês aqui os adornos Logo em seguida vamos estar encarando o Teostra Mas antes disso galerinha Lembrando a vocês Chinelada no joinha galerinha Não esqueçam da chinelada no joinha Quem puder compartilhar meu trabalho Se inscrever no meu canal Né Ajuda bastante o canal a crescer E eu agradeço de coração galera Bora lá conhecer a build em questão Lá Primeiro eu vou te tirar o porquinho daqui Que porquinho tá me atrapalhando Vai pra lá vai Pronto Bom Tô utilizando aqui Crystack Jar de água Essa lança aqui tem elemento água Ela tá com a skin aqui da Namiely E estou usando a skin Do A skin que eu estou usando Do Jura Todes Galerinha Jura Todes aí Que também tem dano de água Beleza galerinha Os meus status são aqueles ali Ataque 708 A fiação dessa lança Não é das melhores Não é das melhores Mas O ataque elemental dela Ficou muito bom Né Bem bacana Afinidade 26% Elemento água 830 Minha defesa tá em 1056 42 fogo Menos 1 de água 23 raio 26 gelo E 30 dragão Galera O amuleto Amuleto de enchente Nível 5 Né Tá no máximo Raridade 11 Manto antifogo temporal Mas eu não vou utilizar manto E aqui tá o 7 Que eu utilizo Né São 3 partes aqui Do Alatrium Uma parte aqui Do Basel vulcânico E Uma parte do Braquídeo escolérico Galerinha Utilizando aqui O elmo Nós temos Bloqueio Que é bem interessante Né Bloqueio nível 2 Exploração de fraqueza nível 1 Dois engachos níveis 2 E engachos nível 1 Temos aqui também No peitoral Bloqueio nível 2 O engachos nível 4 E dois engachos níveis 1 Cotovelo aqui Do Alatrium Temos reforço de ataque nível 3 O engachos nível 4 E o engachos nível 3 No cinturão Temos reforço de ataque nível 3 Resistência dragão nível 3 O engachos nível 4 O engachos nível 1 E nas perneiras E nas perneiras Para fechar Galerinha Temos reforço de ataque nível 3 Dois engachos níveis 4 E um engachos nível 2 Galerinha Tá aqui o upgrade Que eu fiz Né Eu tô utilizando aqui De novidade Três partes aqui Do Alatrium Né Tá bem bacana E vamos para os adornos Galerinha Infelizmente O Crista que já De água Né A lança Ela não vem com Possibilidade de pôr adorno A gente tem que ir lá Nas terras guia E fazer isso Mas eu não fiz ainda Né A única coisa que eu fiz ali No Na lança Né Pra aumentar aqui Né É Foi afinidade de defesa Então minha defesa Tá mais 35 E eu botei mais afinidade Nela também Galerinha Tá ali Agora os adornos Nos adornos Temos aqui Num elmo Olhos da mente Bem interessante Escudo Não pode faltar Não pode faltar Essa joia Tem que ter Mais uma vitalidade Aqui No peitoral Dura resistência a gelo Vitalidade Riacho Nos cotovelos Dura resistência a raio Crítica No cinturão Dura resistência a fogo Explosão Outra joia interessante É a explosão Galerinha Deixa o Joia anti explosão Né No máximo Porque o O Teócito Ele sempre fica deixando Aquele pozinho Né Aquele pozinho Bem chato Fica acumulando No seu corpo Ainda mais de lança Aí fica com aquela Né É proteção Contra aqueles flagelozinho Então você tem que usar Nula fruta E por isso daqui Já Já Elimina isso Bem interessante Deixar aí Joia Né Anti explosão Aí no máximo Então tá aqui Joia anti explosão Aqui no No cinturão E pra fechar Nas perneiras Joia anti explosão Mais quatro Né Fechando ali Vitalidade crítica E mais uma crítica Aqui galerinha E no manto Duas aqui desafiantes Um ataque E uma manutenção Pra gente fechar E é isso galera Então se ficaram as habilidades Ficaram daquele jeito Temos ali Reforço de ataque nível 6 Né Ataque de água ali Tá nível 6 também Tá no máximo Bloqueio 4 Resistência explosão 3 Reforço de defesa 3 Reforço de vida 3 Resistência fogo Resistência de gelo Resistência raio Resistência dragão Estão no máximo Reforço crítico também Explosão de fracas Nível 1 Olhos da mente Tá ali Tá vendo Da joia olhos da mente Um aumento de bloqueio Também E o elemento crítico Especial ali Das armas Que já galerinha Beleza Então tá aqui a build Vamos agora lá Pegar o Teostra Pra vocês verem a build Bora lá galerinha Mas antes disso Uma dica bem interessante Aqui pra quem utiliza aí Partes do Alatron Galerinha É aqui ó É esse prato aqui Olha só Mais resistência elemental Então vocês podem ver o seguinte Eu tô com meu dano elemental De 830 Esse é meu dano elemental De água Agora Comendo esse prato aqui Mais resistência elemental G Vocês vão ver que Vai ser muito bom Pra nossa build 890 890 Galerinha Fora A resistência elemental Que aumentou bastante Ó O fogo foi pra 60 Pra vocês terem ideia Bem interessante Comer esse prato ali Né Pra quem utiliza Partes do Alatron Galerinha Beleza galerinha Então Tá aí a dica Falada E vamos partir pro Teostra Vambora galera Partiu Chegamos nele O Teostra Localizado Aqui Eu vou tentar Pegar ele E derrubar ele Lá na parede Aí Deu um gritinho Deu um berrinho Deu um berrinho Deu um berrinho Ô bicho Acho que agora Ele tá ativo Olha os pó Pózinho dele Ah Agora ele não vai deixar Então deixa Ele ficou ativo Vambora Vamos meter a pangrada nele Agora não vai dar Ele ficou ativo Então vamos bater Galera Vamos bater Vamos bater Já que ele quer bater Vem bichão Vem bater Então Se você quer bater Então vem Só na lança Galera Bloqueio Tá uma beleza Tá sentindo bem O dano de água Galera Pra quem não sabe O Teostra também Galera Recebe bastante Dano de gelo Né Eu quis botar Dano de água Pra mudar um pouquinho Deixa eu chamar ele Pra cá Ele não vai Deixar Eu tenho que Tá Ele não vai deixar Mesmo então Tá bem ativo Bom galera Vocês podem ver aí Que temos aí Bastante resistência A explosão Não tá Não tá Não tá Dando aquele Né Aquele Aquela Explosãozinha Opa Caiu Bora O ataque Tá bem bacana O ataque tá bem bacana Sentiu Sentiu Opa Agora é a hora Ah não Garra Mais um pouco Aê garoto Agora vai Pronto Garoto Agora foi Galera É Aquela foi A hora Bem legal jogar Aqui De lança Quanto Teostra Galera Eu gosto Viu Diferente Da Velcana Velcana É chata Demais Pra jogar De lança Galera A Velcana É horrível A Velcana É horrível Vamos pegar aqui um Materialzinho Teostra Já é bem melhor Vai dar aquela Afiada na arma Afia minha queridinha A arma aí Pronto Deu aquela Afiadinha Tentar montar No bicho Também Galera Vamos ver Se a gente consegue Bom O ataque Tá bem bacana Tá bem Legal A nossa defesa A nossa resistência Também tá ótima Não era pra ter vindo pra cá Não Desce Chamar ele pra cá Daqui a pouco Ele vai estourar Vai lançar Super nova Galera Então tem que ficar ligado Como o nosso bloqueio Tá bom Com certeza A gente vai conseguir Bloquear De boa Sentiu 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 ali Sentiu Aqui de novo Estão me derrubando Direto Galerinha Como vocês podem ver É uma build Bem eficiente Quanto teostra Tá dando Dando muito bom Boa resistência Eu vou ter que Só tomar alguma coisa Um pote Aqui Ah Eu não tenho Uma pedra Eu tenho que ter pedra Aqui Senão eu esqueço Pronto Agora ferrou Agora ele não vai deixar Pegá-lo Naquela hora ali Tava bom Pra pegar ele Era só jogar ele No muro De novo Tava bom Tava bom caiu de novo galera ai que beleza é uma bela build até agora eu não consigo lançar super nova caiu de novo olha o Kaikai olha isso galera olha como é que está a build essa build está boa demais está bem bacana está batendo demais está bom meu querido vou para onde ah ele foi lá para baixo ah vou derrubar um negócio na cabeça dele com certeza duas estalactites na cabeça galera não vou perdoar não vou perdoar mesmo ah não vou perdoar mesmo está dando sopa ali falta essa ele deu a volta malandrinho ele né ele deu a volta galera malandrinho vem malandra toma malandra malandra malandro da onde teostra ele está sentindo bem ok 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 Eu defendi, hein? Supernova dele, como a gente tem aqui a nossa escudo, a joia de escudo, é de boa, tá caindo bastante galera, a ostinha tá tomando uma coça, um curo, Ele tá tomando um sacode, agora a gente vai tentar bater a cabeça dele na parede, vamos lá, vamos ver se vai, opa, que gostoso, Ele tá tomando um sacode galera, e já tá no ruim, bom eu vou deixar ele ir, infelizmente vai demorar a achar aqui a minha, meu lampejo aqui, Só se eu tentar pegar ele lá na frente, será que eu consigo, vamos ver, antes que ele entre aqui, deixa eu ver se vai, é, foi, Fala sério, vai meu querido, bate, quebrou de novo, Vou tentar finalizar aqui, mas eu acho que não vai dar não Vamos correr, vamos correr atrás dele, Correu no teu, tá certo, tá aí galerinha, a bela build, vamos finalizar ali, Um bom ataque elemental, com uma boa resistência, uma boa defesa, Vamos só catar isso aqui, que isso é bem interessante pra gente, dar aquela fiada aqui na arma, Bebida gelada não preciso beber, porque acho que eu já tomei ali né, então, tô de boa, Bora lá finalizar galera, vamos finalizar ali ó, e o teócha não chegou ainda? Ah não, já tá lá, já tá deitadinha ali, Então daqui a gente já regaça ele, Ah não, já tá lá, já tá lá, né, Vou sair desse lugar aqui Porque esse lugar aqui tem esses Voo, essas lavas aqui Pronto, aqui eu tô mais tranquilo E caiu de novo Pronto galerinha, tá aí Buildzinha GG Pra vocês encararem Pegarem o Teostra De boa Boa ataque, uma boa defesa Bem bacana, bem resistente Utilizando aí, né As partes do Alatrion Galerinha, as partes aí do Alatrion Três partes do Alatrion Bem bacana Catar isso aqui Pronto E vamos catar Também ali Pronto galerinha Fechamento Teostra derrotado GG Bem tranquilo Sem problemas Né E valeu aí Até a próxima build galera Valeu e fui E aí E aí E aí E aí E aí